Esse som eu dedico a todos os manos que moram na favela, tá ligado? É o DJ Mano Boy, vamo lá! Se ligue na letra, pura realidade! Vamo lá, vamo lá! Eu conheci o meu amor numa balada, então de cara ficou apaixonada Então a gente naquela noite ficou, então nasceu mais um lindo amor E a partir daquele dia a gente se encontrava, ia pro banquinho da praça e namorava Então um dia ela veio me dizer que seu pai e sua mãe queriam me conhecer Então marquei, foi pro outro dia, eu tava animado com muita alegria Então ela chegou, então me apresentou e disse pai e irmã minha aqui está o meu amor Então o pai dela veio e apertou a minha mão, começou a fazer perguntas E eu não fiz questão, minha futura sogra perguntou onde eu morava Então a pergunta até me encabulava, então tirei coragem e respondi pra ela Eu sou pobre rapaz, moro na favela Moro na favela, favela, favela Moro na favela Moro na favela como a favela, vela Eu moro na favela, como a favela é vela Eu moro na favela, eu moro na favela E vamo lá E vamo lá No suíca aí com o DJ Manu Boy Pra todos mavelados do Brasil Vamo lá, vamo lá DJ Manu Boy Naquela hora meus futuros todo olhou pra mim com a cara não muito legal E de repente começou a me tratar como se fosse mais um animal E falou assim você é favelado Eu não tenho dúvida você é um noiado Daquelas palavras doeu no coração Isso machucou o sentimento humano de montão Então me levantei E disse assim Senhores vocês vão agora se ligar em mim Eu sou trabalhador Eu sou batalhador E graças a Deus Eu sou honesto meu senhor Eu amo a sua filha E eu vou te provar que nada sou o que vocês Vem a pensar Pois eu sou da papela Claro de coração Mas fala da minha papela Isso não permite não Porque na papela Vem trabalhador Tem gente lá Com certeza Que se tornou doutor E seu filho sem dor Eu vou te falar Todo dia sobe na favela Só pra comprar Só vive lá na boca Fumando tu sabe o que? Por isso aí doutor Eu venho te dizer Que eu sou da papela Eu sou da papela Favela, favela, favela Eu sou da papela Eu sou da papela Como a favela é dela Eu sou da papela Eu sou da papela Eu sou da papela Papela, papela Papela Eu sou da papela Eu sou da papela, papela, papela Como eu amo a favela É o Mano Boy Mandando aí pra todos os favelados Tá ligado? Vamos lá Vamos lá Vamos lá De Campinas Grande para o Brasil Baixo da cidade É o Mano Boy Vamos lá Vamos lá DJ Mano Boy Ta 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto